Procurando confusão Procurando confusão Procurando confusão Procurando confusão Procurando confusão Procurando confusão Mas é bom, então como é que fala não? Eu não caio no seu papo, eu me jogo Eu não perco, dessa arma eu me afogo O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não? O seu cheiro é de treta, é de confusão Mas é bom, então como é que fala não?